O movimento Stop Mob Vote foi um erro e você vai saber o porquê. Após perder tantos mobs em votações anteriores, a comunidade do Minecraft percebeu que se juntar pra pedir todos, é melhor do que brigar entre si pra escolher somente um mob que pode vencer. Só que a gente não parou pra pensar nenhuma coisa. Se a equipe da Mojang desistir da votação, eles perdem toda a estrutura por trás desse evento. Toda a programação do Minecraft Live, servidor de votação, isso tudo seria jogado fora. Então você pode ter certeza que essa votação vai acontecer normalmente. Qual foi o erro do movimento Stop Mob Vote? A gente deve criticar os mobs envolvidos na votação. É errado colocar animais reais na votação de mobs. Essa votação deveria incluir somente monstros que não existem. E uma coisa que você não deve ter percebido, é que nas votações anteriores não existia animais reais. Exatamente por isso que não teve tanta discussão como tá tendo esse ano. Todo mundo tem o seu animal favorito. E você obrigar uma pessoa a ver o seu animal favorito ser literalmente banido do jogo, é algo que não causa discussão, causa revolta. E você pode ter certeza que não tem o seu animal favorito ser literalmente banido do jogo.